Será que o Guia América pra Brasileiros vale a pena? Vem comigo que você vai descobrir aqui nesse vídeo. Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Neiru. Muito prazer, eu tenho 31 anos e moro há 3 anos aqui nos Estados Unidos. E eu criei esse canal aqui pensando em ajudar as pessoas que têm várias dúvidas antes de vir e estando aqui nos Estados Unidos. Aqui no meu canal você vai encontrar várias dicas e tutoriais passo a passo do tipo como mandar dinheiro pro Brasil, como você tirar uma carteira de motorista, entre várias outras coisas. No meu canal eu busco de verdade facilitar a vida das pessoas pra não ter que passar os mesmos tipos de dor de cabeça que eu passei aqui no começo, né? Porque não tinha tanta informação quando eu cheguei aqui, né? Não com o nível de detalhes que tem hoje. E como o intuito é ajudar de verdade as pessoas, vou fazer uma análise pensando na pessoa que eu era antes de vir e nas experiências que eu tenho vivendo aqui nos Estados Unidos do Guia América pra Brasileiros. Esse guia foi criado por um youtuber lá de Massachusetts, né? Vocês me perguntam muita coisa de Massachusetts. E eu esqueci de falar que eu sou de New Jersey, tá bom? Sou de New Jersey aqui. Então, esse guia foi criado por um youtuber que provavelmente você conhece. O nome dele é Oliver, do canal Onde Está o Oliver? E ele criou esse conteúdo visando a pessoa conhecer como são as coisas aqui nos Estados Unidos com muito mais detalhes pra ela poder fazer um planejamento de verdade e tomar as melhores decisões possíveis pra vir aqui pros Estados Unidos. Se você curtiu a ideia desse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever aí no canal. Basta clicar aí no botão de se inscrever. Se você não tem uma conta do Google ainda, é só criar uma, bem simples, um e-mail e se inscrever no canal. Você não paga nada, tá? É totalmente de graça. E também vou pedir pra você ativar o sininho que tem. Tem um sininho aí embaixo das notificações que ele serve pra quando eu mandar um vídeo novo, o YouTube tem que te mandar a notificação que o vídeo foi pro ar. A gente sabe que não acontece muitas vezes, né? Mas a gente pede pra vocês ativarem o sininho aí. E se você achar que esse vídeo é relevante pra você, eu vou pedir pra você deixar o like também, que me ajuda demais na divulgação do canal. E também compartilhar esse vídeo com um amigo seu, né? Que de repente tá pensando em vir pros Estados Unidos, beleza? Bom, recadinhos dados, bora aí pro que interessa, que é falar do guia. Antes de mais nada, eu quero parabenizar o Oliver aí por ter todo esse trabalho de reunir esse conteúdo aí. Tenho certeza que ele levou alguns meses, com certeza, pra reunir essas informações. E estudando esse guia, eu percebi que ele se dedicou totalmente em trazer um conteúdo relevante. E realmente importa, que realmente a galera tá precisando, né? Pra tirar realmente as dúvidas aí de vocês. Tá, Neru, mas o que é esse guia, afinal? Antes de eu mostrar o guia aqui na tela, eu tenho que dizer que é um conteúdo muito abrangente, tirado de sites oficiais em inglês. Tudo mastigado em português, prontinho pra ser consumido aí por você. Além de, claro, tem várias informações que ele deve ter buscado em assessoria especializada, com certeza, porque com a propriedade que ele fala, dá pra ver que é um assunto que ele pesquisou muito. E certeza que ele buscou informações já divulgadas aí, o que dá mais confiabilidade aí nas informações. Dito isso, bora mostrar aqui na tela como que é o guia. Então, pra você ter acesso ao guia, eu vou deixar o primeiro link aqui da descrição, tá bom? Você clica lá e você vai entrar nessa página aqui que eu tô mostrando. Então, aqui já aparece o Oliver dando exemplos de várias dúvidas que vocês têm e que fazem perguntas pra gente quase todo dia, né? Porque, assim como ele, eu também recebo esse tipo de pergunta que ele fala no vídeo, todos os dias aqui no meu canal e no meu Instagram, que tá aparecendo aqui. Se você não me segue ainda, segue no Instagram. E são várias perguntas a respeito de como que é a vida aqui nos Estados Unidos em geral. Como que é trabalho, como que é estudo, enfim. Nessa mesma página aqui, se você descer pra baixo, dá pra ver todo o conteúdo que tem no guia, com todos os temas que ele aborda, né? Mas eu não vou falar de todos eles pra esse vídeo não ficar infinito aqui, né? Não ficar muito comprido, tá bom? Mas você mesmo pode clicar aí, o link tá aqui na descrição, e olhar por você mesmo os conteúdos que tem, beleza? Aí, assim que você adquirir o conteúdo, é mandado um link pro seu e-mail, aí você clica naquele link, você vai fazer um cadastro rápido na plataforma, colocar o seu usuário e senha, e aí você já vai cair nessa tela aqui, que é propriamente o Guia América pra Brasileiros. Lembrando que tudo isso que eu tô fazendo, mostrando aqui no meu PC, pode ser feito aí no seu celular, tá bom? Então, você pode ter acesso ao guia, tanto quando você estiver no metrô, quando você estiver no busão, indo pra escola, enfim. Agora, eu separei esse tempo só pra mostrar como que é por dentro aqui do curso, tá bom? Não vou dar spoiler, né? Do negócio. Mas eu vou mostrar como que é a estrutura, beleza? Então, basicamente, aqui é o título do guia, né? Aí você clica nessas três barrinhas aqui pra fazer aparecer e sumir os conteúdos do curso, né? Pra ficar uma visualização melhor aí. Aqui do lado direito tem o seu perfil, né? Que é o perfil que você cria na plataforma, tá bom? Se você quiser editar o seu perfil aqui, também dá pra fazer isso. Aqui no canto superior direito dá pra você clicar pra ir pro próximo tema e o canto esquerdo aqui você clica pra ir pro anterior. Do lado esquerdo aqui tem todo o conteúdo do guia. São 11 módulos com 34 aulas. Ele é basicamente um curso. É um guia em formato de curso, em vídeo aulas. Aí pra cada módulo que você clicar, tem uma quantidade de aulas diferentes, né? Como eu falei, são 34 aulas. Você assiste ele direto aqui. Parece que você já conhece ele de muito tempo. Inclusive, Oliver, um abraço aí pra você. Parabéns pelo conteúdo. Então, aqui é super simples a estrutura. É só clicar no tema que você quer. Ele já vai te mostrar a lição. Você clica pra assistir e assiste. É bem simples. Pra cada aula, ele sempre coloca uma informação embaixo dos vídeos, né? Então, informações complementares. Ele sempre... Ele coloca passo a passo. Ele coloca várias dicas escritas ali, tá bom? Então, além de assistir a aula, você lê também o que ele colocou de informação ali. E continuando também nessa parte inferior do vídeo aqui, tem a área de comentários. E eles... Eu tô vendo que ele sempre responde aqui, a galera. Isso é bem bacana, né? Porque você tem as aulas lá e tem o professor pra te responder ali à disposição. Bacana também que no último módulo, ele separou um grupo no Telegram, né? Um grupo exclusivo de alunos do Guia. Isso é bem bacana pra tirar as dúvidas e trocar ideia com a galera também. Então, basicamente, é assim que é o Guia. Agora eu vou dar o meu parecer aí, a minha opinião sincera, pensando numa pessoa antes de vir pro Brasil, com a experiência que eu tenho de Estados Unidos agora, que são três anos. Então, agora eu vou falar dos três módulos que eu mais gostei, né? Que é o 4, o 5 e o 6. Que só as informações desses três módulos aí já valem muito mais do que você investe nesse Guia. Primeiro eu vou falar do módulo 4, planejando a sua saída do Brasil. Onde ele explica como que você faz pra tirar o seu visto de turismo e dá várias dicas na hora da entrevista lá no consulado americano. Porque assim, muita gente na internet fala de como você preencher a DS-160, que é o formulário que você é obrigado a preencher pra poder tirar qualquer visto dos Estados Unidos. Inclusive no meu canal eu fiz um passo a passo pra você preencher junto comigo na tela, tá bom? Então se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui no card. Mas assim como o meu vídeo, tem vários na internet de pessoas mostrando como preencher, né? Mas a abordagem que ele faz na hora do preenchimento da DS-160, a forma como ele aborda esse tema e as dicas que ele dá no preenchimento, com certeza essas informações que ele dá ele procurou numa assessoria especializada de visto. Porque ele fala uma coisa muito interessante que eu não vejo ninguém falar na internet, que é tipo de perfil profissional e perfil pessoal na hora de você solicitar um visto americano. E o quanto que isso pode te influenciar na hora do consul aceitar ou rejeitar aí o seu visto, né? Ele junta isso, o preenchimento da DS com a entrevista no consulado, e fala da importância de você ter tudo em mente na hora de você falar as respostas lá pro consul, né? Porque o que acontece? A galera vai pra tirar um visto de turismo, mas nem sabe o que vai visitar nos Estados Unidos, né? O consul vai e pergunta pra onde você vai. Ah, eu vou pra Nova York. Tá, mas Nova York é gigante, cara. Então as pessoas não se atentam muito a esses detalhes, né? E é esse tipo de dica que eu achei muito da hora que ele dá dentro do guia. Ele vai te guiando com possíveis perguntas que o consul pode te fazer e com as possíveis respostas que você pode dar. E qual o grau de influência que pode causar isso na sua aceitação ou não do visto. Isso daí é muito top. Na minha humilde opinião, só esse conteúdo aí já tira 99% das dúvidas que as pessoas podem ter na hora de ir pra entrevista do consulado. E assim, outra informação muito relevante é na hora de estender o visto de turismo. Ele fala exatamente a forma como que você pode fazer você mesmo sem que ter que pagar outra pessoa pra fazer sua extensão de visto, cara. Isso daí já economiza mó grana. Porque inclusive eu paguei as minhas extensões de visto, né? Então, se eu tivesse acesso a isso, com certeza eu tinha economizado um dinheirinho, velho. Dinheirinho não, um dinheirão, né? No módulo 5, ele vai falar sobre Green Card. Que pra quem não sabe, é o objetivo de todo mundo que mora aqui nos Estados Unidos. Que é você obter o direito legal de morar aqui. Pra depois aplicar pra uma cidadania, né? E ser cidadão americano, realmente. Ele fala bastante também a respeito de como estudar nos Estados Unidos. As opções possíveis pra você trabalhar legalmente. Mesmo estudando, né? Porque a gente sabe que com o visto de estudante, aí você não pode trabalhar, né? Mas ele te dá algumas opções onde é possível. E eu achei isso muito da hora. No módulo 6, ele vai te dar todos os passos desde quando você sair do Brasil. Até você pisar no solo americano aqui. Ele vai te falar a respeito de como você economizar nas passagens. Como você resolve as pendências no Brasil. A respeito de procuração. Porque conviamos, gente. Você vai estar morando num outro país, mas você vai ter laços no Brasil ainda. Não tem como, né? Você vai ter que resolver coisas lá. Até coisas que você não espera podem aparecer. Procuração é uma opção a isso. E ele também fala de todos os cuidados que você tem que tomar. Como agir na hora de passar pela imigração. Quando você pisa aqui em solo americano, né? Você desceu do avião, aí ele te fala como que é a imigração. Como você deve agir. Pra onde você deve olhar. Ele dá várias dicas pra você poder passar de boa na imigração. Um negócio é tão completo que ele fala como que você faz pra alugar a casa. Como procurar uma casa boa. E uma das minhas partes favoritas, com certeza, foi na hora de comprar um carro. Que ele deu uma informação ali que bateu aqui, ó. No meu coração, assim, na hora. Parece que cravou uma faca, assim, no meu peito. Porque ele fala onde você comprar o carro. Quais os cuidados que você tem que tomar. Porque tá cheio de vendedor safado aqui. Isso daí é uma realidade aqui, gente. Uma das coisas que aconteceu comigo foi que me venderam uma garantia estendida. Que eu não precisava, meu carro tava dentro da garantia de fábrica. Ou seja, enfiaram mais uns dólares ali que eu não precisaria pagar. E ele deu essa dica aí. E aí, na hora, eu pensei. Cara, se eu tivesse seguido antes de eu ter vindo. Ou antes de eu ter comprado o meu carro. Eu já tinha economizado um... Sei lá, uns 3 mil dólares, né? Porque provavelmente deve ter sido isso a garantia que colocaram pra mim. Isso é só uma das coisas que acontece, tá, gente? Não vou dizer que a culpa não foi minha. Porque foi, porque eu devia ter pesquisado antes, né? Mas fazer o quê, né? Uma coisa super importante que ele fala também é sobre como construir o crédito aqui nos Estados Unidos. Porque o crédito aqui, gente, é muito importante. Ele vai te ajudar em várias questões na hora de você fazer financiamento de alguma coisa. Ou você alugar a casa, por exemplo. Então, ele fala também de abertura de empresa. Como você conseguir um Tax ID. Qual que é a importância disso também. E o Tax ID influenciar diretamente na taxa de juros, né? Pra você pegar uma taxa de juros mais baixa, por exemplo, né? E pra finalizar o módulo 6, né? Que eu falei que ia falar 3 módulos, né? Esse é o terceiro. Ele fala a respeito de como você matricula os seus filhos na escola. Como que você procura a melhor escola pro seu filho. E também, claro, a respeito de saúde. Porque a saúde aqui nos Estados Unidos é uma facada, velho. Tem um vídeo no canal onde eu fui parar na emergência, né? E a minha conta saiu 3 mil dólares, velho. Pra você ter ideia, mano. Então, ele fala justamente a respeito disso. Como que você economiza fazendo um seguro saúde. E evita de gastar aí centenas de dólares aí sem ter necessidade. E a parte muito da hora também é como você achar a clínica gratuita, né? Porque muita gente acha que não tem clínica gratuita nos Estados Unidos. E tem, tá bom? Tem essa informação aí. Achei muito bacana. Isso aí eu não sabia. Foi uma coisa que eu aprendi. Tudo isso que eu falei aqui pra vocês. São apenas dos 3 módulos que eu mais gostei do Guia América pra Brasileiros. Sendo que tem 11. Ou seja, tem informação pra caramba, velho. Então, respondendo a pergunta que eu fiz no começo. Será que vale a pena o Guia América pra Brasileiros? E eu posso dizer com toda certeza que sim. Tanto pra quem tá no Brasil se planejando vir. Quanto pra quem tá aqui nos Estados Unidos. Porque tem muita informação relevante aí que eu com 3 anos de Estados Unidos não sabia. Eu aprendi aqui assistindo as videoaulas do Oliver. Muita coisa eu queria ter tido acesso antes de eu ter vindo pros Estados Unidos, inclusive. Então, assim, eu acredito que pro Oliver ter acesso a todo esse conteúdo que tem no Guia. Ele deve ter gastado aí muita grana, velho. Porque com certeza ele deve ter consultado advogado, ele deve ter ido em assessoria especializada de visto. Além de ter perguntado pra vários profissionais da área, né? Porque o jeito que ele fala, a propriedade que ele fala, dá pra você saber que é uma informação precisa, né? Não é uma informação que é de achismo, sabe? Lógico que também ele dá a opinião dele, né? Mas assim, só pra você ter uma ideia, uma consulta com advogado aqui nos Estados Unidos é no mínimo 100 dólares. Uma consultoria especializada também vai aí no mínimo 300 dólares, certeza, velho. Só os ensinamentos que tem lá no módulo 4, você gastaria aí no Brasil, pelo menos uns 300 reais de consultoria especializada, né? Uma assessoria, por exemplo, né? Se você fosse pagar a extensão de visto, igual eu paguei a minha, você ia gastar no mínimo uns 500 dólares aí, né? E ele mostra que dá pra gastar bem menos que isso. Fora as dicas na hora de comprar um carro que vai te economizar centenas de dólares aí, né? Que, inclusive, eu queria ter tido essas dicas. Já tô falando isso de novo, mas é porque é verdade, gente. Se você somar só esse conteúdo aí que eu falei pra você, de consultoria, de advogado, de assessoria, já vai uns mil dólares aí, com certeza. E assim, são só quatro tópicos de um curso que tem 34 aulas, velho. Eu acho que isso não dá nem 12% de toda a informação que tem nesse guia. Agora, para e pensa comigo. Será que é melhor você vir pra cá, pros Estados Unidos cru, sem saber nada? Sem saber como as coisas funcionam, sendo um país diferente, uma língua diferente, com vários pilantras tentando te passar a perna, porque isso acontece, tá? Se eu falar que é mentira, muita sacanagem com vocês, porque acontece. É incrível. Todo dia você vai encontrar um picareta tentando te passar a perna. Então, será que vale a pena mesmo correr esse risco? Ou será que é melhor evitar várias dores de cabeça? Porque, convenhamos, aqui nos Estados Unidos a gente já passa por muita coisa. Coisas que você evitaria por ter esse conhecimento que tá... Que, inclusive, eu quero dar os parabéns de novo pro Oliver, ó. Palmas pra você, Oliver, de verdade. Porque, nossa, eu não esperava que eu ia achar um conteúdo tão completo igual tá esse guia América pra Brasileiros. Mas, então, Nero, fala aí quanto que é a paulada, né? Porque já falou de tudo do guia. Então, melhor de tudo, pode ficar tranquilo, porque o Oliver não tá cobrando nem metade. Eu tô falando sério, nem metade do que ele gastou pra te passar esse conteúdo aqui. Inclusive, foi essa uma das razões que eu resolvi fazer um review desse conteúdo. Esse conteúdo ajuda de verdade as pessoas. Então, é um prazer tá fazendo esse vídeo aqui. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar várias pessoas, né? Já tá ajudando, na verdade, né? Então, vamos fazer assim. Como eu não sei a época que você vai ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conferir. Mas eu tenho certeza que o valor que você vai investir é menos do que você gasta em uma pizza por mês. Eu lembro que quando eu tava no Brasil, a pizza custava vinte e poucos reais. E aí, você tá disposto a deixar de comer uma pizza por mês e ter acesso a esse conteúdo que vai te ajudar de verdade a mudar de vida. Você vir muito preparado aqui pros Estados Unidos. O melhor de tudo é que se você, por acaso, não gostar do bagulho, é impossível você não gostar. Você tem até sete dias pra pedir o seu dinheiro de volta, né? Você não precisa nem dar desculpa, nem falar o porquê. Você só solicita lá e o seu dinheiro é devolvido. Esse dinheiro investido aqui é a melhor coisa que você pode fazer pra você que é uma pessoa séria que tá planejando vir pros Estados Unidos. Eu tô falando isso de verdade, de coração mesmo. Então, o link de acesso, eu vou deixar aqui o primeiro link da descrição, tá bom? Pra você acessar o Guia América pra Brasileiros. Pra você acessar a descrição do vídeo no celular, né? Que eu sei que muita gente não sabe. Basta você clicar na setinha que tem do lado inferior direito do vídeo, né? Beleza, gente? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vou pedir o seu like novamente, né? Pra me ajudar na divulgação dessa mensagem pra mais pessoas, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por assistir. Eu sou o Neiru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. Eu sou o Neiru e te vejo no próximo vídeo.